Aqui, como faz ali, eu peguei assim no alto primeiro, esse pra cá, aqui ó, se fosse aqui, eu pegaria a nuca, como é por dentro, eu pego a asa, ó, certo, pego a asa, eu posto a mão, posto a mão e vou buscar lá atrás, aqui ó, aquela que o Mike fez, certo, se fosse aqui, eu já poderia virar, pra atacar o coelho, então, né, a cabeça não buscando, vem a asa, abre um Mike, que vai fazer mais alto, pra você dominar a nuca, tá, que vai acontecer mais na nuca, certo, tá, pra lateral, gostei, ó, ó, mão, tá, perfeito, agora é o seguinte, essa você vai dar um chutinho, essa você vai levantar, e essa perna, pra que você, isso aqui, ó, não isso, está aqui atrás, aqui ó, tá vendo, uma tesoura, é, porque assim, o que machuca o cara, é esse o Mike pra entrar pra baixo, aqui não machuca, então, eu quero que ele entre aqui, por um dos carinhos, eu vou ter esse limpo, pra frenjar sem quebrar o cara, então, o que entra é isso aqui, ó, isso que bate ali, não é isso aqui, isso que bate, e ele entra acima do joelho, porque pra baixo do joelho, há o tempo de quebrar o joelho, aí depende da raiva que você tá dormindo, não tô aí, né, mas nos treinos, faça pra cima do joelho, pra não pegar as pessoas, tá, e o que entra é isso aqui, você vai trabalhar com o Mike, que vai ter um vejo, ele, tá, naique, aí, primeiro, fala pra ele lá, quer que eu passe também, meu irmão? Deixa eu fazer, deixa eu fazer, não, pode fazer, pode fazer, depois eu passo, faz ele, faz um milho aí, você passa, pá, tobe uma nuca, vamos lá, pode ser asa, deu dois passinhos, Postou? Foi! Aí, ele caiu lá teu. Ele caiu lá teu. Vai, vou botar o Maxi lá dentro desse pé aí. Aí, já tá. Boa! 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 Tá, agora eu quero que o Michael faça, beleza? Fala, Gordino. Sem simboleta, direta. Vai botar a mão na nuca. Vai dar o chutinho. Vai postar e vai fazer. Vai botar a mão na nuca. Entra o chutinho primeiro. Não, o chutinho vai ser... É esquerda. Perna esquerda. Isso. Não, não. Vai postar a mão no chão. E vai entrar... Aqui, ó. A coxa, ó. Faz tempo, então. Pede lá dentro. Isso. Se você repetir isso, uma cinquenta vezes. Se você segurar, não. Se você ficar bom nisso, tá bom. Ninguém faz isso. Se eu pegar... Se eu pegar, ele já vai dar um bode, cara. Não vai se conseguir que você pegou aí. Porque geralmente... Aí, ó. É boa. Você viu? Vai usar a nuca. Vem na nuca aqui, ó. Traz a mão pra dentro. Vai postar a mão no chão. E lá atrás, aí, ó. Caraca, meu Deus. Melhor ali. Lembrando que... O movimento certo é aqui, certo? Porque daqui você... Ah, que bom joelho. Quem não pode aqui... Do joelho pra cima aqui, não quer. Pode treinar à vontade. Agora, sem avisar... Vai entrar com você. Não fazer aqui. Não fazer aqui. O cara vai tá pulando. Não mais alguma vez. Entendeu? É, tá vendo? Caso eu pegar aqui. Se você não fazer raca... É, tá vendo assim. Vai tá aqui, ó. Vai tá se pulando aqui. Vai tá brigando, vai tá brigando. Tá brigando. Então, nos treinos, lembrar o futebol de treino, fazer a posição devagar e fazer acima do joelho.